Ah, spoiler pra vocês! Onde que a gente vai passear no sábado? No Zoo! É, sábado é o programa especial para as crianças. Espero você! Segue aí o caminho que eu tô fazendo pra comprar os ingressos. Agora, principalmente agora, tem que comprar antecipado, valeu? E tem que seguir as regras da questão da pandemia ainda. Tchau! Tchau! Ingrés comprado! Tô esperando você, tá bom? Sábado, vamos passear no zoológico. Beijo! Tchau!